Com vocês, Lenine e Spock! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me mape um pouco de onda Ponto espuma e sal Nenhuma taça me mata a sede Mas os abolhos me embriagam Pergulho na onda vaga Eu caio na rede Tem quem não cai Caio na rede Tem quem não cai Caio na rede As vezes o meu sai de meus olhos o peixe E raio que controla onda cerebral As vezes o meu sai de meus olhos o peixe E raio que controla onda cerebral Nenhuma rede é maior que o mar Tem quando ultrapassa o tamanho da terra E quando ela sai E quando ela é E quando ela envolve todo o planeta Explode e devolve pro seu olhar O tanto de tudo que eu tô pra te dar Se a rede é maior que o meu amor Não tem quem 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 não E se vê se sai de teus olhos de feixe E raio que controla o da cérebra do bem E se sai de teus olhos de feixe E se sai de teus olhos de feixe E se sai de teus olhos de feixe Obrigado! Obrigado! E se sai de teus olhos de feixe 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 O nosso encontro aqui é regido pelo frevo. Moçada, é com vocês. Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente o maçã na roupa, falou, Tomar umas iogas e cair no passo. Você só tem que ir, foi a saudade que você faz. Quero ver novamente o maçã na roupa, falou, Tomar umas iogas e cair no passo. Cadê torreiro? Cadê bola de ouro? As quais ganham a dor de copa, a vida de são. Pois é, quero sentir a embriagueja o frevo Que entra na cabeça, toma conta do corpo e acaba no pé. Pois é! Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente o maçã na roupa, falou, Tomar umas iogas e cair no passo. Você só tem que ir, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Você só tem que ir, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Tomar umas iogas e cair no passo. Cadê torreiro? Cadê bola de ouro? As quais ganham a dor de copa, a gente trouxe pelo braço. As... 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 Cadê bola de ouro? Cadê bola de ouro? As quais ganham a dor de copa, a gente trouxe pelo braço. Viva o bairro de São José, viagem! Eu quero entrar na folia, meu bem, você sabe lá o que é isso. Batutas de São José, isso é, parece que tem. Batutas de São José, ninguém pode resistir. Um frevo desses que faz que mais a gente se distingue. Deixe o frevo rolar, eu só quero saber que você vai ficar. Batutas de São José, vamos cair no passo e a vida volta. Essa é você! Um frevo rolar, eu só quero saber que você vai ficar. A grandeza é você, não vai dar a volta. Vamos cair no braço. Que lhe desça! Eu quero entrar na folia, meu bem, você sabe lá o que é isso. Batutas de São José, isso é, parece que tem. Feitiço, batutas de interação, ninguém pode resistir. Um frevo desses que faz que mais a gente se distingue. É só vocês agora! Seja o frevo rolar, eu só quero saber que você vai ficar. Ai, eu deixei você, não vai dar a volta. Mais uma, mais uma, mais uma! Seja o frevo rolar, eu só quero saber que você vai ficar. Ai, eu deixei você, não vai dar a volta. Mas caiu, mas que você vai ficar. Mas caiu, mas que você está! Batutas tem a canção Ninguém pode resistir Um frevo desses que faz E mais agir e se distinguir Deixa o frevo Eu só quero saber Se você vai ficar Vamos cair pra se a vida gozar Mas, minha gente, o fato aqui É o último dia É o último dia E eu já tô Saudoso, nostálgico A quarta-feira tá chegando E é isso Quero ouvir Cadê? O que é isso? Frevo 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 É de fazer chorar Quando amanhece A gente tem o frevo acabar Oh, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar Quem é de fato Quem é de fato Conterna do pão Espera um ano Pra cair na brincadeira Esquece tudo Quando cai o frevo O melhor da festa É ser na quarta-feira É de fazer chorar Oh, quarta-feira ingrata Oh, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar É de fazer chorar Quando o dia amanhece A gente tem o frevo acabar Oh, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar Quem é de fato Conterna do pão Espera um ano Pra cair na brincadeira Esquece tudo Quando cai o frevo O melhor da festa Chega quarta-feira É de fazer chorar Quando o dia amanhece A gente tem o frevo acabar Oh, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar Oh, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar Leninense! Leninem! 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 Amém. 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 E se tem festa, dança, se tá longe, avance Use sua chance, use sua chance Se tá puto, quebre Tá feliz, né, quebre Se venceu, se é leve, se tá velho ou quebre Corra atrás da leve, corra atrás da leve E se perdeu, pra pune Se é seu, se pune Se tá mal, se pune Se é verdade, ju, quer saber a pune Quer saber a pune Se sobrou com gel Se não vai cansar Se é nocente apego Escravo se repelho e nunca se atropelho Se escreveu remeto Em rossos e meta Quer beber, prometo Pra voltar, dever Não se submeta Nunca se submeta Bora lá! Oh, oh, oh Eco A On se submeto Ah, oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os curiosos atravarem o trânsito Gentileza é fundamental Não adianta esquentar a cabeça Não precisa avançar o sinal Dando seta pra mudar de pista Ou pra entrar na transversal Pisca alerta pra encostar na guia Para a brisa, para o temporal Já cozinou? Espero, não insisto Desencosta os seus do meu metal Devagar pra contemplar a vista Pelo peso do pé do pedal Não se deve atropelar cachorro Nem qualquer outro animal Todo mundo tem direito à vida Todo mundo tem direito igual O bom toqueiro, caminhão ou pé-teste Carro em portada, carro nacional Mas tem que dirigir direito Pra não congestionar o local Quando faz você chegar primeiro O primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro O seu venoso, seu arterial A cidade é tanto do mendigo quanto do policial Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Travesti, trabalhador, tudo isto Solitário, família, casal Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Sem ter medo de andar na rua Porque a rua é o seu quintal Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Boa noite, tudo bem? Bom dia, gentileza é fundamental Todo mundo tem direito à vida Todo mundo tem direito à vida Visca alerta pra encosta na guia Com senso, obrigado, até logo, tchau Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito a vida, todo mundo tem direito igual Tchau. 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 Oh, festa linda, minha gente. Se você quer me seguir Você não quer me trancar Às vezes parece até Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar Vem cá, me deixa fugir Vem cá, me deixa fugir Às vezes parece até Hoje eu quero sair só E não demora Eu tô de volta Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Vá ver se eu tô lá Na esquina devo estar Cadê a minha hora Agora eu não posso limpar A lua me chama 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 Bom, a gente tá chegando no fim E eu preciso A noite ainda Se estende Ainda tem muita coisa pra rolar E vocês precisam copar um pouco do fôlego Pra ver se aguenta até o final O fato é que eu preciso primeiro Agradecer, louvar, honrar E homenagear Esse coletivo que é tão foda Spock Frevo Orquestra Prefeitura do Recife E todos aqueles que ajudaram a isso A essa festa acontecer Parabéns A festa é linda Parabéns, João A cidade tá demais Um cheiro na família Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Alzira zerou seu futuro, se escondeu no escuro do furacão Se a gente vê só alegria, só ela teve a revolução O mar derrubando o tique, invadindo a cidade, enfim Em que paraíso distante, Alzira ela espera por mim Em que paraíso distante, Alzira ela espera por mim Alzira! 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 Eu tava na beira Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas Das ondas do mar Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas Das ondas do mar Essa ciranda Que me deu Foi Lia Que mora na ilha De Tamaracá Essa ciranda Que me deu Foi Lia Que mora na ilha De Tamaracá A fila 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 Pensando melhor Eu piso onde quiser Você está girando melhor Garota na areia Quando o mar chegou A ciranda acabou de começar E ela é E é carreira Bate bem forte na mão Ela é E é carreira Lembrando a revolução Vou lembrando a revolução A ciranda acabou de começar A ciranda A ciranda A ciranda Essa é a última mesmo Tem gente Mas eu preciso reafirmar O lugar que eu estou aqui A emoção que eu estou aqui E isso se repete A todo ano Há muitos anos Obrigado Recife A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí